Ok, senhora com o delegado Romulo Vasconcelos, sobre as ações aqui, estão chegando na delegacia, muitas pessoas reclamando que suas residências estão sendo invadidas no residencial São Pedro. É, na verdade, isso é um fato já que está acontecendo há bastante tempo aqui na cidade de Codó. Infelizmente, desenvolveram o nome de um ex-verador conhecido por João de Deus, desenvolveram o nome desse rapaz, dizendo que ele estava mandando as pessoas virem na delegacia de uma ocorrência que a carta estava ocupada e a pessoa poderia invadir. Envolveram também o nome da autoridade policial, o delegado Romulo Vasconcelos, que eu desminto isso. Eu nunca mandei nem posso mandar ninguém invadir casa de ninguém. Por quê? Inicialmente porque isso é crime, né? Isso é o crime de invasão de domicílio. E as vítimas, supostamente vítimas, que estão vindo aqui na delegacia registrar a ocorrência, nós estamos intimando essas pessoas que invadiram a casa e caso ela não saia de comum acordo, a gente está fazendo o TCO de invasão de domicílio e remetendo para a justiça. Já remetemos oito procedimentos desses para a justiça e vamos fazer mais. Hoje o mês a gente manda duas pessoas que invadiram essas residências, né? Existiu também uma informação, sei também que é verdade, a gente vai levantar, que além de envolver o nome do seu João de Deus, estão envolvendo também o nome de uma senhora conhecida por Sandra. Essa senhora até trabalhou aqui na delegacia, na parte de serviços gerais, e estão dizendo que ela está comandando essas invasões dessas residências. Não sei se isso é verdade, essa informação chegou aqui, a gente vai checar também essa informação para saber se é verdade, porque isso é incitação ao crime, isso também é crime no Brasil, tem que ser combatido, a gente não pode apoiar uma pessoa que incita o crime, incita as pessoas que invadiram uma coisa que nem é sua, né? Se a casa está desabitada, a pessoa tem que esperar a vez para ser chamada, né? Existe uma lista de espera, né? Lá na Residencial São Pedro, onde essas casas estão sendo invadidas, quem é o credor é o Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem que entrar com ação de despejo dessa pessoa que está morando na residência e depois chamar a pessoa que está na lista de espera. Delegada, essa Sandra, ela vai ser chamada para depor? Na verdade, nós estamos alguns informes dando esses informes para a gente, a gente vai convocá-la aqui para saber realmente se isso procede. Acredito que não, acredito que não, porque ela não vai se envolver numa situação dessa. Ela já invadiu uma casa, tem uma casa lá invadida por ela, esse procedimento já está sendo feito para a justiça, a pessoa representou, a pessoa está prezando sua casa e não está sem condições de estar com essa despesa, mas vai voltar para dentro da casa e a gente vai fazer um procedimento contra ela de invasão do domicílio e mandar para a justiça. Delegado, tem muitas casas lá na Residencial São Pedro que ainda estão fechadas, algumas pessoas viajaram e algumas pessoas estão com ela fechada morando aqui na cidade. Qual o procedimento que o senhor dá e o conselho que o senhor dá para essas pessoas? Na verdade, isso foi uma falha muito grande do sistema do banco que fez esse sorteio, essa questão de quem tem prioridade, quem não tem prioridade. Isso foi um passo lá atrás, esse passo agora é outro passo. Então, assim, tinha que ter feito um levantamento antes para saber se a pessoa tinha necessidade ou não de ter casa, a gente sabe que tem pessoas que têm três, quatro casas aqui, muita gente precisando de casa, mas foi o sorteio, né? Não tem esse critério, tem que ter sido levado lá atrás. E quem é o credor? Quem é o credor? É o banco, o banco que tem que entrar com ação de despejo para provar que aquela pessoa, se ele tem que ser notificado, a pessoa, notificação extrajudicial para vir pagar, se tiver devendo, né? Se não tiver pagando em dias, se a casa estiver desocupada ou não é um problema da pessoa, né? A senhora falou ali, agora, enfim, ela está em dias com a casa, tudo. Ela está em dias com a casa, mas não estava morando, né? A filha dela está para São Paulo. Aí eles perguntam, será que está precisando? Será que está precisando da casa? Mas o direito da casa é dela, o direito de propriedade. Mas a pessoa invadiu, aí ganhou o direito de posse. Isso é um problema em relação cível. Agora, a invasão, o crime, eu resolvo. Quem resolve o crime aqui somos nós. E lá faz parte da minha circunstituição. Então, eu vou resolver esse problema. Vou mandar o problema para a justiça e a justiça vai resolver. Eles que vão entrar com pedido para uma possível fiscalização, já que na cidade de Codó ainda não houve uns três residenciais? Na verdade, isso aí é outro problema que tem que tentar fazer essa fiscalização. São os credores, são os bancos, né? A Caixa Comunica e o Banco do Brasil. Eu, como delegado de polícia, não posso fazer isso. Como vereador, não estou falando como vereador aqui agora, mas como vereador, a gente pode requisitar informações ao banco. Isso já fizemos, né? O banco não prestou essas informações ainda. Mas é um problema social e também está se transformando em problema de polícia. Não, 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 não. Não, não, não.